Música Pessoal, vou mostrar para vocês aqui no Tioscar como que é rápido chegar com tudo na boa e o que você precisa para pescar com a massa do colo. É rápido, tá? Então vamos lá. Você vai precisar das suas varas, ok? Você vai precisar dos seus chicotes, do seu alicate, massa do colo, o suporte e a bacia. Já vou falar para vocês. Bom, enquanto você vai preparar as coisas, vai guardar as suas coisas, o que você vai fazer? Você vai começar preparando o que? A massa. Tá? Então, primeiro. Segredinho. Foi só um pouquinho. Virou. Pode deixar esse caldo. Enquanto isso, vou mostrar uma coisa para vocês. Rápido. Não custa nada você já deixar a sua vara pronta. A vara de duas partes, tá? Está aqui, ó. Já vem prontinha. Carrequilha, palinha e tudo. Para ficar mais rápido ainda, para ficar mais rápido ainda, aqui na ponta, você põe esse tipo de girador, ó. Beleza? Então, esse tipo de girador, tá? Girador de três. Aí, você vai colocar o chicoaquinho. Chicoaquinho, pessoal, é aquele que a gente já conhece. Tá? Minha de fluorocarbon 60. Um snapzinho. Azul. De roubalo, 3 barra zero. Abre. Colocou. Fechou. Pega outro. Tá? Está aqui, ó. Ficou. Bom, pessoal. Legal. Então, eu trouxe o suporte. O suporte já está lá. Então, eu vou... O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a vara lá e vou preparar a massa. Vou deixar no ponto para vocês verem. Ficou aquele creme. Está vendo? Ficou bem mole. Né? O que você faz? Você vai adicionar um pouquinho mais. Não adiciona muito. Senão, você perde o ponto. Tá? Colocou. Aí. Mais um pouco. É o seguinte. A massa, ela chupa essa água, ela chupa essa umidade toda. Né? Então, o que que acontece? Está vendo? Essa daqui, olha. Tá? Está muito mole. Então, você vai adicionando. Você vai adicionando e vai apertando. Se ela estiver saindo aqui em cima, não está boa ainda. Tá? Põe mais um pouco. Agora, agora sim. Vamos preparar a coxinha. Só endurecer o pouco. põe o anzol. Coxe. Está aqui. A primeira. Primeira. ela tem que ficar bem apertada. Tá? E não precisa ficar uma coxinha uniforme. Pode ficar alguma coisa assim, olha. Que o peixe, ele venha pegar pelos bicos. Tá? Então, volta aqui as duas coxinhas que a gente vai mandar. Aqui, pesqueiro e teus carros. Vamos ver o que vai sair e vou mostrar para você. Me acompanha. Vamos esperar o bicho. Você viu como é rápido? Então, é assim, pessoal. Tá? Uma massa do cola. Você não precisa levar muita coisa. Tá? Leva só o suficiente que você vai usar. E você vai curtir o dia todo. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês aí de rapidez e agilidade para pescar só com a massa do cola. Chegou, fez, jogou e pegou. Fui. Vou mostrar isso daí para vocês. Tchau.